Possuir, por Emanuel, Psicografia de Chico Xavier Bem-aventurados os brandos de espírito, porque possuirão a terra. Com esta afirmação do Senhor, podemos reconhecer que há diferença fundamental entre possuir e ser possuído. Vemos conquistadores de nome célebre, que julgam sem orear terras e haveres, acabando sob o domínio da perturbação e da morte. Hoje, observamos caluniadores eminentes, presumindo-se detentores das maiores expressões de apreço público, caindo sob o império de amargosas desilusões. Convidou-nos o Divino Mestre ao equilíbrio, à acandura e à humildade, para que aprendamos a possuir, em nome do Pai Excelso, a quem pertencem toda propriedade, todo poder e toda glória da vida. Procuremos, desse modo, o clima de tolerância fraterna em que o Senhor exemplificou na Terra a sua lição sublime para que estejamos seguros nas construções imperecíveis da alma. À frente da crueldade e da violência, da ignorância e da insensatez, mantenhamos acesa a chama do amor, à maneira da fonte límpida, que, servindo e cantando, corrige os vigores da paisagem e fecunda o seio da terra. Não vale trocar golpe por golpe, injúria por injúria, mal por mal. Convocados à edificação do Reino de Deus, no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Assim seja.